Vim pra dizer adeus Estou indo embora Entre vocês Nada resta agora Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Está tudo terminado Como o vento que sofrou Vou agora encontrar um novo amor Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade E ainda me ama Amanhã eu sei Vou olhar no seu olhar E saber se é amor de verdade Eu sou amiga na cama Vou te esperar Elton C.B. de Baturipé Mandando as medais Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Está tudo terminado Como o vento que sofrou Vou agora encontrar um novo amor Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade E ainda me ama Amanhã eu sei Vou olhar no seu olhar E saber se é amor de verdade Eu sou amiga na cama Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade E ainda me ama Amanhã eu sei Vou olhar no seu olhar E saber se é amor de verdade Eu sou amiga na cama Vou te esperar Elton C.B. de Baturipé Mandando as medais Vou te esperar Elton C.B. de Baturipé Mandando as medais O sucesso O sucesso Esquece as coisas Que eu falei Meu coração não é assim Desculpe se te magoei Peço perdão se eu errei Pois sem pensar Saiu de mim Eu nunca amei outra pessoa Foi só pra te fazer Ciúmes Fique tranquila numa boa Pode ficar sorrindo à toa Você é meu vício Eu imaginava Eu imaginava De ver escapar de minhas mãos Não imaginava Todo meu amor a outra paixão Não esquenta, não tem nada a ver Na verdade eu penso em você o tempo inteiro Pago em meu olhar Pago em meu olhar Uma chama quente de um vulcão Pago em meu olhar Entrou do seu meu coração E que certa eu vou te convencer Que o amor que sinto por você é verdadeiro É o Tom CD de Baturipé Mandando as medalhas Eu nunca amei outra pessoa Foi só pra te fazer Ciúmes Fique tranquila numa boa Pode ficar sorrindo à toa Você é meu vício Eu nunca amei Eu imaginava De ver escapar de minhas mãos Não imaginava Todo meu amor a outra paixão Não esquenta, não tem nada a ver Na verdade eu penso em você o tempo inteiro Pago em meu olhar Uma chama quente de um vulcão Pago em meu olhar E não aconteceu meu coração E que certa eu vou te convencer Que o amor que sinto por você é verdadeiro E que certa eu vou te convencer Que o amor que sinto por você é verdadeiro É o Tom CD de Baturipé Mandando as medalhas É o Tom CD de Baturipé Mandando as medalhas Onde por sucesso Negue que você me ama Que você me chama Que você me quer Negue que na minha cama Não fui o primeiro que te fez mulher Negue que nas madrugadas Com os meus carinhos Não se entorpeceu Negue quantas vezes for Mas o seu corpo sabe que me pertenceu Diga para seus amigos Que o nosso caso só foi fim e pensão Você pode enganar o mundo Só não pode enganar seu coração Pra que negar o que não dá pra esconder Eu estou vivo em seu olhar É muito fácil perceber Pra que negar se eu sei que ainda está afim Larga logo o seu celular Abre o jogo diz que quer voltar Liga pra mim É o Tom CD de Baturipé Mandando as medalhas Negue que nas madrugadas Com os meus carinhos Não se entorpeceu Negue quantas vezes for Mas o seu corpo sabe que me pertenceu Diga para seus amigos Que o nosso caso só foi fim e pensão Você pode enganar o mundo Só não pode enganar seu coração Pra que negar o que não dá pra esconder Eu estou vivo em seu olhar É muito fácil perceber Eu quero negar se eu sei que ainda está afim Larga logo o seu celular Abre o jogo diz que quer voltar Liga pra mim Larga logo o seu celular Abre o jogo diz que quer voltar Liga pra mim É o Tom CD de Baturipé Mandando as medalhas É o Tom CD de Baturipé Mandando as medalhas Onde estou sucesso Parecia um mar de rosas Beijos e abraços Ela me chamava de bem Eu de meu amor Andávamos na rua Na praça Sempre abraçados Era referência De um casal Apaixonado Ela não se importava Eu saí com os amigos De tomar minha cerveja E ir pra o futebol Na praia ele não reclamava Do meu pequeno biquíni Vindo as juras de amor Pelo de anequine E o tempo passou Vamos descobrindo um a outro Eu tenho um amante Ele Outra mulher Nunca existia um amor Em nós dois A hora chegou Ele vai pro lado E eu pro outro Porque viver assim Não dá melhor Separar Se se importassem Dá valor Ciúmes, brigas Fazem parte de uma relação Quem ama Quer cuidar Se no seu namoro Nunca existiu Pode desconfiar É o tom cedo De bater e pé Mandando as mentais Ela não se importava Eu saí com os amigos E tomar minha cerveja E ir pra o futebol Na praia ele não reclamava Do meu pequeno biquíni Vindo as juras de amor Pelo de anequine E o tempo passou Vamos descobrindo um a outro Eu tenho um amante Ele Outra mulher Porque existia um amor Em nós dois A hora chegou Ele vai pro lado E eu pro outro Porque viver assim Não dá melhor Separar Sem se importar Sem dar valor O tempo passou E vamos descobrindo Um a outro Eu tenho um amante Ele Outra mulher Porque existia um amor Em nós dois A hora chegou Ele vai pro lado E eu pro outro Porque viver assim Não dá melhor Separar Sem se importar Sem dar valor Ciúmes, brigas Fazem parte De uma relação Quem ama Quer cuidar Se no seu namoro Nunca existiu Pode desconfiar Eu tenho um CD De batura em pé Mandando as melhores Bondi do sucesso Do sucesso O que vai ser de mim Se te perder O grande amor Da minha vida É você Estou ligando pra dizer Que você é o grande amor Da minha vida E esta saudade Faz doer Volta logo Da o jeito Que eu estou contando As horas Eu sinto tanto a sua falta Do seu corpo Me aquecendo No frio do amanhecer Se eu pudesse Se eu pudesse Eu iria criar asas E voar por entre as nuvens Meu amor Só pra te ver O meu mundo Iê, 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 iê O que vai ser de mim Se eu te perder O grande amor Da minha vida É você Iê, 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 iê Iê, 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 iê Eu sinto tanto a sua falta Do seu corpo Me aquecendo No frio do amanhecer Se eu pudesse Eu iria criar asas E voar por entre as nuvens Meu amor Só pra te ver O meu mundo Sem você Aqui é um vazio O meu coração Sofre, chora, sente frio Ele já se acostumou Com o seu calor Estou sofrendo Tanto por vontade Amor Um segundo Sem você É uma eternidade Você é a paz Do meu sorriso A felicidade Não sei o que vai ser de mim Se um dia eu te perder O grande amor Da minha vida É você Iê, 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 iê Iê, 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 iê O que vai ser de mim Se eu te perder O grande amor Da minha vida É você Iê, 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 iê Iê, 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 iê O que vai ser de mim Se eu te perder O grande amor Da minha vida É você É eu tô um CD de Baturité Mandando as medalhas Por que mudou tão de repente? É eu tô um CD de Baturité Mandando as medalhas Um brilho em seu olhar Você está tão diferente Sinto que vai me deixar Toda hora me diz não Se foi capaz de me trair Se um outro alguém roubou de mim Um brilho em seu olhar Onde do sucesso Está tão difícil Ver um mundo sem você Que caminhos percorrer Para com isso Não me negue sua mão Não maltrace o coração Me aquece em teu calor Me devolve seu amor Eu quero te amar E você diz que não Eu quero te tocar E você diz que não Me diz se tem um outro homem Na sua vida Será que tem por ser Ou será a causa perdida Eu quero te tocar E você diz que não Eu quero te amar E você diz que não Me diz se tem um outro homem Na sua vida Me diz se tem por ser Ou será a causa perdida Se foi capaz de me trair Se um outro alguém roubou de mim Um brilho em seu olhar Está tão difícil Ver um mundo sem você Que caminhos percorrer Para com isso Não me negue sua mão Não maltrace o coração Me aquece em teu calor Me devolve seu amor Eu quero te amar Eu quero te amar E você diz que não Eu quero te tocar E você diz que não Me diz se tem um outro homem Na sua vida Será que tem por ser Ou será a causa perdida Eu tô um CD de Baturité Eu quero te amar E você diz que não Eu quero te tocar E você diz que não Me diz se tem um outro homem Na sua vida Será que tem por ser Ou será a causa perdida Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Elton CD de Baturité Mandando as melhores Onde do sucesso Onde do sucesso Se existisse o medidor De amor Pra me diz o que eu sinto Por você aqui no peito Com certeza ele não Suportaria o calor Que me há de peito Seve que me queima Por inteiro Tá na pele E no olhar Além da imaginação Escondido no fundo Tá o mar Não dá pra segurar A força dessa paixão Sentimento que cura E me salva As palavras não vão expressar O amor que eu sinto por você É tudo É como amanhecer É tão lindo É tão lindo Infinito como o céu e o mar É o sul que me leva ao paraíso Não sou capaz de escrever O amor que sinto por você Casa comigo Casa comigo Fica comigo Fica comigo Sou louco por você Casa comigo Fica comigo Não vivo sem você Eu tô um cedo de bator e pé Mandando as mentais Tá na pele No olhar Além da imaginação Escondido no fundo Da alma Não dá pra segurar A força dessa paixão Sentimento que cura E me salva As palavras não vão expressar O amor que eu sinto por você É tudo É como amanhecer É tão lindo Infinito como o céu e o mar É o sonho que me leva ao paraíso Um som capaz de escrever O amor que sinto por você Casa comigo Fica comigo Sou louco por você Casa comigo Fica comigo Não vivo sem você É tão cedo de bator e pé Mandando as mentais Não vivo sem você É tão cedo de bator e pé Mandando as mentais Bonde por sucesso Estou aqui Arrependido, te impedindo Pra me perdoar de novo Meu grande amor Será que você não percebe Que eu estou ficando louco Se ainda existe amor Vamos sentar outra vez Eu prometo dar em dobro Tudo que a gente fez Minhas balas estão aqui Já coloquei no chão Me abraça, esquece tudo Me dá teu perdão Dessa vez eu te prometo Nunca te deixar Te amo Te amo O grande amor da minha vida Não mando só com você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar Com teu prazer Em cada amanhecer Lindo demais É o tom cedo de bator e pé Mandando as mentais Se ainda existe amor Vamos sentar outra vez Eu prometo dar em dobro Tudo que a gente fez Minhas balas estão aqui Já coloquei no chão Me abraça, esquece tudo Me dá teu perdão Dessa vez eu te prometo Nunca te deixar Te amo Te amo O grande amor da minha vida Não mando só com você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar Com teu prazer O grande amor da minha vida Eu quero ouvir Não quero mais a despedida É o tom cedo de bator e pé Mandando as mentais Com teu prazer Em cada amanhecer Bom dia do sucesso Bom dia do sucesso Quanto tempo faz que a gente não se vê Diz pra mim como é que vai Seu coração Solitário ou vivendo uma paixão Deixa eu saber É o tom cedo de bator e pé Mandando as mentais Tente entender Que a nossa história não foi ficção Nem você Ainda temos que cumprir Ainda temos que cumprir nossa missão Agora diz pra mim coisas do seu coração Eu mudei E agora estou pronto pra te amar Não aguento mais morrer de cedo E de frente pro mar Eu mudei No dia em que você me abandonou A minha vida fica pelo abenço Sem o seu amor Eu descobri que aqui é meu lugar Eu te amo Se Deus unir nós dois Quem é que pode separar? Elton, CD de Baturitec Mandando as mentais Olha meu amor Foi muito bom te encontrar E um outro alguém Mas vem em como a seu lugar E te entender Que a nossa história não foi ficção Nem você Ainda temos que cumprir nossa missão Agora diz pra mim coisas do seu coração Eu mudei E agora estou pronto pra te amar Não aguento mais morrer de cedo E de frente pro mar Eu mudei Eu mudei No dia em que você me abandonou A minha vida fica pelo abenço Sem o seu amor Eu descobri que aqui é meu lugar Eu te amo Sem Deus unir nós Se Deus unir nós dois Quem é que pode separar? Eu mudei E agora estou pronto pra te amar Não aguento mais morrer de cedo E de frente pro mar Eu mudei Eu mudei No dia em que você me abandonou A minha vida fica pelo abenço Sem o seu amor Eu descobri que aqui é meu lugar Eu te amo Sem Deus unir nós dois Quem é que pode separar? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Bondi do sucesso Iê, 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 iê Iê, 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 iê O que vai ser de mim se te perder? O grande amor da minha vida é você Eu tô um CD de bateria e pé A guitarra só é o mais apaixonado do Brasil Bandinho Estou ligando pra dizer Que você é o grande amor da minha vida E esta saudade faz doer Volta logo da um jeito que eu estou contando as horas Eu sinto tanto a sua falta Do seu corpo me aquecendo No frio do amanhecer Se eu pudesse eu iria criar asas E voar por entre as nuvens meu amor só pra te ver O meu mundo sem você aqui é um vazio O meu coração sofre, chora, sente frio Ele já se acostumou com o seu calor Estou sofrendo tanto por falta de amor O segundo sem você é uma eternidade Você é a paz do meu sorriso, a felicidade Não sei o que vai ser de mim se um dia eu te perder O grande amor da minha vida é você E o grande amor da minha vida é você E o grande amor da minha vida é você E o grande amor da minha vida é você Eu sinto tanto a sua falta Do seu corpo me aquecendo No frio do amanhecer Se eu pudesse eu iria criar asas E voar por entre as nuvens, meu amor, só pra te ver O meu mundo sem você aqui é um vazio O meu coração sofre, chora, sente frio Ele já se acostumou com seu calor Estou sofrendo tanto por vontade, amor Um segundo sem você é uma eternidade Você é a paz do meu sorriso, a felicidade Não sei o que vai ser de mim se um dia eu te perder O grande amor da minha vida é você O que vai ser de mim se eu te perder O grande amor da minha vida é você O que vai ser de mim se eu te perder O grande amor da minha vida é você Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores